Deixa que eu pago. Custa 18 mil liras. É né? Só biscoito de grapa, Titi. Eu só sigo as regras da Greta Garbo. Você me reconheceu. É, é que o seu cheiro é inconfundível. É o cheiro do novo Olimpo e eu sempre sentia quando entrava. Esse perfume saiu de linha. Tá fazendo o que aqui? Eu tô editando um filme em um estúdio aqui perto. Você continua igual. Mentirosa. Você continua igual. Somos dois mentirosos. Você é um otário. Nunca voltou ao cinema. Ele sim. Ele deixou lá uma carta pra você. Acho que ainda tá na minha casa. Eu moro aqui perto.